Eu quero cantar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e da glória a Deus Dante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder Coisas maravilhosas vão acontecer Não se há de me solver, línguas estranhas não me falam Não se há de me solver, para lhe te contar Oh, cego, vou Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Também será abençoado É só que lhe crer Eu quero cantar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e da glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer E não se admira e se ouvir, línguas estranhas não me falam Não se admira e se ouvir, para lhe te contar Não se admira e se ouvir, para lhe te contar Não se admira e se ouvir, para lhe te contar Oh, cego, meu Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Ele também será abençoado É só que lhe crer Sabe o que acontece Não se admira e se ouvir, para lhe te contar Não se admira e se ouvir, para lhe te contar Não se admira e se ouvir, para lhe te contar É o Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Que me falecia de novo E também, ser abençoado, é só Deus Eu quero cantar, eu quero cantar com você E também, vem, 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 será abençoado É só de lhe E aí Amém